É com grande emoção e senso de responsabilidade que a produtora Olhar Carioca, Laboratório de Ideias Neodistribuidora, Melhor do Mundo Estúdios. E os intérpretes Carlos Dereza e Larissa Dereza apresentam ao público o audiolivro O Livro dos Espíritos. Com todas as perguntas formuladas por Hipólite Leão de Nizar Rivail, Alan Kardec, e as respostas dadas por Espíritos de alta hierarquia espiritual, como, por exemplo, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Fenelon, Lamele, Franklin, Swedenborg, entre outros. Portanto, optamos por não acrescentarmos os comentários de Kardec por acreditarmos que as perguntas e respostas, por elas mesmas, reproduzem com fidelidade a doutrina da terceira revelação. Paz em Cristo. Instruções dos Espíritos dadas a Alan Kardec quando dá a elaboração do Livro dos Espíritos. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgarem, reveloemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Vamos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até a nova ordem. Quando chegar o momento de nos publicares, nós te odiremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te disseram. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos. Por isso, os que ainda não estão completamente desmaterializados, procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brigará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo o que é lhe explicar a seu modo dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será uma recompensa cujo valor integral conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com elas chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São João Evangelista Santo Agostinho São Vicente de Paula São Luís O Espírito de Verdade Sócrates Platão Fedelon Franklin Swedenborg e tantos outros espíritos de altíssima hierarquia espiritual. Paz em Cristo Aleman Vitam Senão Amém.